E aí, viventes! Chegando de viagem, já vamos gravar outro vídeo já. E hoje, hoje é muito legal o vídeo que eu vou fazer, pessoal. Porque é um corte muito conhecido, mas com uma pequena diferença que é feito só em alguns açougues do Brasil. Vamos precisar, para o vídeo de hoje eu vou precisar de luva, faca de desossa, chaira, os garfos ficam aqui também, e depois uma faca grande para fazer aquele corte longo. Tudo isso cabe nesse case de facas aqui. Eu boto meu gancho, boto luva, boto tudo isso, e muito mais quando preciso viajar e levar alguma coisa. Então, depende do lugar que eu vou, eu entro esse couro aqui com os meus produtos, né? Faca, chaira, que eu vou usar lá no evento depois. Agora, vamos lá buscar a carne para preparar ela. Está aqui a peça, minha gente! Olha aí, ó! Parte inteira. Aqui por dentro também. Vocês estão vendo tudo, ó! E aqui eu tenho a parte de trás do osso, que dá para fazer um prime rib, bananinha, riba da chuva. Eu vou fazer vários cortes, mas eu vou fazer um só. Então, vamos lá! Esse corte, meus amigos, ele ainda é feito em muitas casas de carnes do Brasil afora. Tá? Normalmente, hoje, nós estamos fazendo o famoso, como eu comentei antes, né? Filé de costela. Mas o filé de costela, ele tem um porém. O filé de costela, a gente tira aqui, ó! Bem aqui na parte do osso, a gente passa a faca aqui em cima. E saca ele fora. Mas aí, a bananinha que tem atrás aqui no osso, já ouviu falar da famosa bananinha, né? Que fica entre o osso aqui, ó! Os entrecostais, que é muito bom para churrasco, em forma de aperitivo, porque ela é pequenininha. No corte que eu vou fazer hoje, ela vai ficar no contra-filé. Vai ficar no filé de costela. Não vai sair dali. E eu vou dar um corte com e um corte sem. Fica aí, esse aqui eu tenho certeza que tu não viu ainda. Então, vamos desossar. Eu já marquei na serra a parte do osso, para facilitar a retirada dos ossos, tá? Então, a faca vem aqui, ó! E corta, rente ao osso. Para depois, só puxar. Então, faz assim de um lado. E o outro lado, ó! Só puxar o osso inteiro. E vai saindo tudo, pessoal! Até deixar o corte bem, sem nada, nada, nada de osso. Sendo o corte bem rente, tá? Já saiu todos os ossos de uma vez só. Só que eu quero tirar, então, este aqui, antes de qualquer coisa, ó! Ó, a mão trabalha assim, ó! Depois de feito isso... Vai sair esse osso aqui da parte de cima. Já saiu esse osso, pessoal, que realmente ele incomoda aqui nesse desossar, tá? Chamamos esse osso nos açougues de martelo. Então, saiu o martelo. Sem o martelo agora... O que é que eu vou fazer? Vou tirar os ossos de costela, mas... Aqui eu poderia passar a faca por baixo, aqui assim, ó! E retirar numa só. Mas eu não quero. Eu quero tirar osso a osso. E deixar a bananinha no corte. E deixar a bananinha no corte. Saíram todos os ossinhos. Agora, vamos terminar essa maravilha. Olha que interessante que ficou, pessoal, ó! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete bananinhas neste filé de costela. Ossos já tirados. Preciso ir para o outro lado para terminar toda essa peça aqui, né? E agora, meus amigos, eu vou retirar, então, ó! A parte aqui, ó! Junto com essa cartilagem amarela. Que alguns lugares do Brasil chamam de cabelo louro. O brasileiro é! Sabe como é que é para dar nome às coisas, né? Saiu toda a capa de filé. E agora vamos ao que interessa. Agora sim, aqui na mesa, pronto. Pegar a faca grande, virar essa peça para você poder enxergar melhor. Exatamente o que eu vou fazer aqui. Bem simples, ó! Cada bananinha com o seu medalhão. Eita, nós! Cada bananinha com o seu medalhão. Mas, porém, entre a bananinha e a carne eu não tenho. Aqui, então, tira-se um medalhãozinho mais fino sem a bananinha. Então, é um medalhão fino. Ah, medalhão fino não, né, gente? Um steak mais fino e um medalhão grosso com a bananinha. De novo aqui, ó! Ó, com a bananinha, né? Vai e volta. Todos os medalhões, ó! Eles vão conter a bananinha junto, ó! E ele fica maior. Maior e para muitos mais gostoso. Ó a bananinha aqui, ó! Às vezes a gente fala que esse corte, né, é só um sabor de carne. Não! Esse corte aqui nós temos quatro músculos diferentes, tá? Nós temos um corte que a gente chama de capa do miolo. Tá? Então, nós temos um corte, dois cortes, três cortes aqui que está a bananinha. E aqui, ó, junto com a gordura, esse outro lado, esse pouco, esse pedacinho aqui, ó, nós estamos entrando em cima da costela. Então, neste pedaço aqui, pessoal, neste pedaço de ancho com a bananinha, nós temos quatro texturas de carnes. Um baita pedaço para dar um baita assado aqui na parreja. Vamos fazer? Vamos fazer? Depois daquele grande trabalho, chegamos aqui ao ancho com a bananinha. Esse eu tenho certeza que tu não tinha visto ainda. Assado de bife ancho, tu já viu um monte. Mas com a bananinha, haha, esse eu acho que dá ao vivente. Então, brasa ali, ó, já tá, é só bater e puxar para baixo da grelha. E antes disso eu vou colocar, é óbvio, aquele sal triturado para ficar bom demais, né? Sal de um lado, sal de outro. Sal pronto, pessoal. Agora, poderia ter usado um sal com temperos ou também um sal com pimenta do reino da Marcelo Bolinha. Uma grande parceria com a Gonzalo dos Alimentos, que é uma grande empresa de temperos, ó. Já temos uma parceria. E aguardem, aguardem porque está vindo outros produtos muito bons. E agora, só puxar brasa aí. Ovo nele! Olha lá a fumacinha. Isso é sinal que a grelha está muito quente. Então, ó, é o olho no lance que vai ser muito rápido esse assado. Olha aqui as marcas da grelha. Olha isso! Mas ainda não está pronto, vivente! Falta só o outro lado que é rapidinho. E não esqueçam, né? A bananinha, quando eu coloco ela junto nesse corte, ó, olha como ela se esconde, ó. Como eu cortei reto na hora quando ela estava crua, ela se esconde aqui, ó. Nem parece que ela está aqui, ó. E na hora de comer, é uma delícia! É simplesmente delicioso, gente! Foram sete minutos no primeiro lado. Dei mais uma mexidinha aqui, puxei a brasa pra cá e foram mais sete. É o total quatorze minutos, gente! Quatorze minutos pra fazer esse medalhão que não é tão grosso, mas também não tão fino, mas tem a bananinha. Olha o que ficou, vivente! Só que aquele legítimo corte que a gente fala que é de botar no quadro. Não dá nem vontade de cortar isso aqui. Tão bonito que tá! Olha aqui, vivente! Um eu vou cortar, o outro eu vou deixar inteira. Olha o peso da faca. Faca afiada, carne macia, ó. Olha aqui, gente! Sem fazer força! Coloca lá e, ó, faz um fatião agora. Ah, tu quer ver como é que foi por dentro? Então, presta atenção! para alguns pode ser cena forte isso aqui, ó. Bom, né, gente? Quatorze minutos na grelha de parrilha pra fazer isso aqui? É muito rápido, meus amigos! É muito rápido! bife ancho com bananinha. É só aqui no canal Marcelo Bolinha Carnes, porque aqui você vai ver cortes e assados de um jeito que tu nunca viu, vivente! Um abraço do gaúcho e até o próximo vídeo, porque no próximo vídeo vai ter churrasco! Que nem dizem uma artista de televisão precisa de comer embaixo da mesa. Tchau, tchau!